Fala galera, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e como vocês puderam perceber pelo título Há quanto tempo não venho trazer comprinhas da Shem, 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 Shem Pois é, mais um vídeo aqui no canal de comprinhas da Shem, Shem, como vocês acharem melhor, como vocês quiserem pronunciar aí E eu resolvi dividir esse vídeo, não dividir esse vídeo, não deixar muito extenso como eu costumo deixar de 30, quase 40 minutos de vídeo comprinhas pra vocês Mistura o look, mistura o acessórios, mistura a coisa pra casa, enfim, mistura tudo pra vocês Então dessa vez eu tô tentando dividir, até pra trazer e mostrar pra vocês realmente as peças que eu gosto Eu sempre falo pra vocês, gosto, é um vício, gente, é um vício comprar na Shem, inclusive tem cupom, ó Vocês podem acessar o cupom que eu vou deixar no box de informação e aqui na tela, porque tem 15% de desconto Não ganho nada com isso, mas tem um desconto e eu mesma sofro do meu próprio desconto Porque no final das contas, no montante, vale muito, muito a pena, gente E outra informação que eu devo lamentar contar pra vocês é porque ultimamente tá sendo tudo taxado Tipo assim, eu acho que não tem uma comprinha agora que passe batido e que não seja taxado Tá muito estranho, desde o final do ano passado pra esse ano, praticamente todas as comprinhas Ainda mais se é dividido, tipo assim, sei lá, eu faço uma comprinha muito grande, eu prefiro fazer comprinhas grandes e vêm dividido em pacotes Então a maioria, tipo, sei lá, de 7 pacotes, 5 estão sendo taxados, 4 estão sendo taxados Teve uma agora que foram 2, os 2 foram taxados Então assim, é punk, não sei o que tá acontecendo, eu acho que realmente Eu vi até uma notícia que eles estavam querendo taxar tudo, criar um imposto, sei lá Porque muita gente tá comprando na Shein e claro que, nossa, nosso governo, né, eles querem a mamata Eles querem ganhar dinheiro em cima, não tão ganhando imposto em cima disso Então eles querem ganhar de alguma forma, infelizmente, o Brasil é assim, é lamentável Mas enfim, então tá sendo taxado A sorte é que a gente consegue, né, pelo menos a metade desse valor de reembolso lá da Shein Inclusive tem vídeo Vê se vocês quiserem que eu poste, comentem aqui nos comentários Se vocês querem que eu ensine como vocês pedem o reembolso da metade dessa taxa que vocês pagam, tá, que eu mostro pra vocês Bom, então gravei um vídeo tipo de look lá, Shein Hao, lá no Instagram e vim compartilhar com vocês Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito Já deixa o seu like, sim, comenta, comenta porque eu quero saber se vocês vão gostando E eu adoro mostrar as comprinhas, gente, porque eu sou louca, eu não ganhei um real com essa porcaria Eu devia me patrocinar de tanto que eu mostro de comprinhas, já achei um gairo rio de dinheiro Mas eu acho que muita coisa vale a pena Então eu vou mostrando por partes É, eu queria muito mostrar pra vocês esse look aqui Posta aqui, Marcelito, porque tem foto, tem videozinho que eu mostrei pra vocês lá no Instagram Então esse é um look que eu estava querendo mostrar há tempo Não comprei nessa minha última compra É uma calça O ruim é que é dividido, tá, isso não é um conjunto Eu achei a calça e depois eu fui correr pra saber, pra comprar o top Então foram compradas até separadas porque eu queria muito conjunto Então é uma calça, tipo como se fosse de alfaiataria, né Ela tem uma costura bem bacana, um acaimento legal O tecido dela parece como se fosse um cetim, não sei se vai dar pra ver pela cor Ela serve um leve acetinado, vamos dizer assim É como se fosse um cetim, uma cedinha E assim, ainda estou um pouquinho acima do meu peso Eu gosto de calças bem cintura alta Então achei ela bem ok, o tamanho dela aqui em cima, né Eu acho que traz uma certa elegância pro visual, cintura alta Eu não consigo mais usar cintura baixa E eu tenho que deixar um pouquinho desse zíper aberto Mas olha só o caimento dela Pra vocês verem O tecido, não é transparente Eu adorei a calça E ela também é um pouco, né, tipo mais abertinha embaixo Como vocês podem ver aí na foto O preço é esse aí, eu não lembro de cabeça Marcelito, coloca aí por favor Com 15% de desconto, então vale a pena E o outro é o top O top também tem uma qualidade ok A única diferença, não sei se vocês vão conseguir perceber na imagem Né, ó Ele fica um pouquinho aberto aqui Mas é ok, ó Atrás você ainda consegue esticar Porque ele vem com esse franzido aqui Estão vendo? Mas essa cor eu achei muito bonita Então no verão também é uma coisa bem bacana Você pode usar com uma jaqueta jeans Você pode até usar com blazer E eu gostei muito, mas como eu disse Não é conjunto, eu tive que comprar separadamente Essas duas peças Mas o preço eu achei muito ok E é um tipo de peça que você pode usar de uma forma mais descontraída Mais tipo dia Com uma rasteirinha Um chapéu de praia Caso você esteja num lugar de praia Sabe? Um óculos escuro assim bacana De repente até uma bolsa de palha E também pode compor esse look à noite Mudando os acessórios, gente Eu acho isso incrível Como os acessórios realmente transformam o seu look Dependendo da ocasião E aí você pode compor com um brinco mais tchau Como na foto eu tô colocando esse brinco aqui, ó Que é maravilhoso Ai, gente, é maravilhoso Eu inclusive usei ele no carnaval Mas assim, ele é um brinco bem, ó Compridão Maravilhoso Eu paguei vinte e poucos reais Coloca o preço aí, Marcelito Eu achei ele Deus, o Deus, o Deus, o Deus Amei Foi uma compra muito boa Eu tava até analisando se ele tava escurecendo Porque vocês sempre perguntam isso Mas não E eu também, se vocês quiserem que eu faça um vídeo Falando sobre isso Peças que realmente Que tipo de peças Eu vou reclamar Porque eu tô colocando dente nisso aqui, né, gente Como é que eu escolho os acessórios Pra comprar na Shein Comentem aqui também Que eu posso fazer um vídeo só sobre isso, tá Como é que eu seleciono O que que eu avalio Que peças Que tipo de peças escureceram Quais são as peças que não escurecem Então eu também posso fazer isso Então esse brinco aqui Foi uma ótima aquisição Super combinou E seria um look mais noite Então eu vou dar, tipo, nove Só por causa do detalhezinho do top Eu dou nove No conjunto no geral A outra peça, gente Que me surpreendeu Foi essa calça aqui Até quem pesquisei na Shein Vocês vão ver que existem, às vezes Tipo assim O mesmo estilo de calça Várias, né Você vê E às vezes até muda o valor Eu não sei Por que isso Eu não sei por que isso, tá Então assim Eu vi muito na avaliação Eu sempre falo isso pra vocês Antes de comprar Eu sempre vejo as fotinhos Na avaliação Eu quase não leio os comentários não Mas eu vejo muito a foto O corpo da pessoa Que tá mostrando E aí eu vejo Se realmente é bacana O tecido é tipo Eu não sei que tecido isso aqui Pode ser Ai, em relação ao tecido Eu sou meio Mas é tecido, tecido, tecido mesmo Ele é mais estruturado Ele não é molinho Então ele é mais durinho E eu achei Essa calça Muito linda Perfeita Também tem uma cintura alta Eu achei que ela tem Um caimento legal também Ela é uma boca também Mais aberta Ela não é muito longa Assim, pra cobrir completamente o pé Dependendo da sandália que você tem E também dependendo do seu tamanho Eu tenho 1,68 de altura Estou pesando em torno de 65 quilos Quando eu consigo emagrecer Esses 5 quilos Desde que eu parei o Joaquim Vamos fazer 11 meses, né? Enfim Mas eu achei Primeiro a cor linda Eu queria muito uma calça assim Eu não tinha uma calça assim A vontade que tem De comprar todas as cores Porque tem várias cores lá Aranja, rosa E eu achei que foi fiel a cor Ao que mostra na imagem aí E eu achei que ela ficou Muito boa no corpo também E o preço também é ok Assim, sabe? Até porque, gente Assim, em relação a preço É bem difícil eu falar pra vocês É óbvio que tem coisas Que são caras na Shein, tá? Mas, tipo É difícil hoje você comprar Alguma coisa barata Porque você vai na CEA Você vai na Renner Tá tudo muito caro Na Zara Nem se fala Eu até vi um vídeo De alguém que falou assim Gente, tá impossível Ficar chique nesse inverno na Zara Porque tá tudo muito caro Um blazer aqui Porque é R$700 Tá surreal Uma calça dessa Seria no mínimo R$300 Então, ainda assim Eu achei que vale a pena Por isso que eu tento selecionar bem as roupas Que eu compro Pra que realmente O custo-benefício Vale a pena, tá? Então, eu amei essa calça E outra peça Que, inclusive, na imagem Como vocês podem ver Eu fiz uma combinação Né? Esse color block Que tá super em alta Também vai continuar agora no inverno E agora, justamente pensando no inverno Comprei esse casaco aqui Que foi uma paixão, gente Olha isso Eu adoro as coisas Eu sou a louca do frio Mas eu só vejo aqui Eu tenho tanta coisa de frio Que às vezes eu nem sei o que eu tenho E na hora de tirar Tá aquele cheiro de mofo Guardada O saco Então eu preciso avaliar realmente Algumas peças que eu tenho E eu amei Eu achei super estiloso esse casaco Muito quentinho, sim E ó Tecido maravilhoso Valeu muito a pena, gente Muito, muito, muito real Nem parece assim, tipo, de lá Não é que não pareça de lá É porque realmente a qualidade é muito boa Eu amei Achei super estiloso, como eu disse Eu acho que o preço também foi super ok É um bom investimento Até porque é um tipo de peça Que você pode também usar de várias formas E que vai durar por um bom tempo No seu guarda-roupa Então eu amei esse casaco Na calça eu dou tipo Oito e meio ainda Eu sou criteriosa Eu não sei se é tecido Mas eu gostei dela Levinha E nesse casaco eu dou dez, gente Eu dou dez Coloca aí, mas ele... Coloca aí o artifício Do dez Eu dou dez Do dez Do dez Porque eu amei Eu achei bem fiel a imagem Eu achei que vestiu bem Gostei Mas eu amei, amei, amei esse casaco E eu vou deixar todos os links No bloco de informação Que eu sei que vocês gostam de saber Até porque fica mais rápido Pra vocês pesquisarem, tá? Outra peça que eu também fiz lá no Insta Mostrando pra vocês Foi desse conjunto aqui Que eu falei Gente, será que ele vai vestir bem? Porque a gente sabe, né? Por mais que a modelo tá aí maravilhosa Como vocês podem ver, né? Tipo, ó Às vezes não é a mesma coisa, né? Mesmo que você fique vendo na avaliação Às vezes é mais transparente e tal E eu achei o casaco Eu achei o blazer Eu falei, gente Será que esse blazer vai ter um bom caimento? Eu achei perfeito A calça Que tá aí embaixo E esse blazer aqui Gente, é muito lindo Real Ele não é um blazer pesadão Então, assim Ele tem uma ombreira aqui Que eu achei muito boa O acabamento O tecido em si O acabamento aqui Tanto que não foi uma peça tão barata assim não, tá? Mas o acabamento aqui Eu achei muito bom Porque às vezes Alguns blazers que eu já comprei da Shein Às vezes o forro vai pra fora, sabe? Então eu falei Cara, eu quero investir Pra ver se realmente a peça é boa E tem um setinzinho Aqui, ó Não é aquela peça Aquele forro que vai te apertando Muito pelo contrário Ele tem até uma abertura aqui Pra você colocar o cintinho que vem com ele Mas eu não usaria fechado Muitas das fotos que eu vi Eu tava usando ele fechado Eu usaria ele aberto assim mesmo Como vocês podem ver na imagem E a calça, né, gente? A calça, ela também é maravilhó Ih, meu Deus A luz acabou Tô com uma luzinha extra ali Ó A calça é maravilhosa Sério É um transparente ok Porque calça branca Às vezes é difícil Mas ela é levinha O detalhe aqui do fechamento dela Eu achei que ela ficou muito perfeita no corpo O caimento dela eu achei muito incrível Gente, tipo assim Eu realmente gostei muito desse look Que é o tipo do 9,5 E esse, no caso, dessas duas peças É um conjunto, tá? Então o código que vocês vão ver O link que vocês vão ver Realmente é do conjunto Porque muitas vezes, como eu disse Você vê uma peça Que às vezes não é conjunto Mas eles colocam como se fosse o conjunto Então você também tem que avaliar isso Se vem uma ou duas peças Porque foi o que aconteceu com aquela calça Eu achei que era o conjunto E quando chegou era só a calça Depois eu tive que correr atrás do top Graças a Deus tinha, né? Então assim, esse conjunto aqui Ganhou meu coração Eu amo o branco comum Quem me acompanha há muito tempo sabe disso Então assim, eu amei, amei real E foi um bom investimento Tanto pra usar com a calça Ou pra usar o verde sozinho Ou a calça com outro look Enfim, perfeito Agora vamos pra algumas bolsas Ó, essa bolsa que eu pedi também Amei Ela tem essa corrente dourada Corrente ok, hein? Tá? Já vi melhores, confesso E assim, o modelo dela Não tem abertura nem aqui na frente Parece que tem um bolsinho Mas não tem Eu gosto muito do zíper O detalhe do zíper é muito bom O acabamento também aqui E ó Ela não veio amassada, graças a Deus E por dentro dela Eu gostei muito da modelagem dela Do estilo dela Ela veio um pouquinho amassada aqui Mas nada demais Então eu gostei muito, muito, muito dela Não sei se é uma inspiração de alguma bolsa Eu confesso que eu não sei, tá? Mas eu achei ela linda Gostei muito Bastante Sem contar que esse verde É uma cor que eu gosto bastante, né? Que também tava super em alto Esse verde meio tipo Bandeira Então a bolsa também Tipo, eu vou dar Olha que é difícil bolsa Porque tem que ter um bom acabamento Mas eu gostei também da costura Não achei o tecido ruim Né? Tipo, como se fosse... Tecido não é tecido, né? Mas o corinho Então, tipo, eu dou Oito e meio Só por causa da corrente E a alça também é ok Porque tem mais alças Que vem muito xixê, gente De lá Mas só por causa dessa corrente Que eu vou dar uns oito Agora uma bolsa Que eu dou dez E sem querer Veio duas vezes Isso é uma coisa Que às vezes eu já fiz muito Às vezes eu vou fechar o carrinho E peço duas, três vezes a peça, gente Ah, foi essa bolsa aqui Eu levei na minha viagem Pra Punta Cana Eu fiquei muito apaixonada Nessa bolsa Tipo bola Eu não sei se é chanel Que tem assim, sei lá E, ó Ela é assim Ela tem uma correntezinha Que você, ó Coloca aqui Não sei se eu já consegui ver Tá vendo? Ela tem uma corrente Pra ficar Pra você usar ela maiorzinha Mas eu gosto muito De usar essa de mãozinha O estilo da corrente É quase o mesmo estilo da outra Só que essa daqui é maior Mas ok Como você coloca no braço Na mão Achei ela maravilhosa E ela ainda tem tipo Essa parte de elástico aqui Que você consegue Manuseá-la de forma legal Então assim Eu fiquei muito apaixonada Nessa bolsa Com certeza 10 Um ótimo custo-benefício Uma bolsa que você consegue usar Pra sair Que você consegue compor Pra lugares de praia Gente, eu fiz várias composições Com essa bolsa aqui E ela realmente ganhou meu coração Óbvio que não cabe Meu celular dentro Mas aqui eu tenho várias bolsas Que não cabe meu celular dentro Então tá tudo certo Uma outra que eu pedi também recentemente Foi essa daqui Confesso que quando eu abri Ela veio até Eu deixei até separado aqui Ó, quer ver? Ela veio até num saquinho assim Em bolha Bem protegida Mas ela me surpreendeu Porque ela é de plástico Então olha só Ó Ela tava até amassada Amassei Eu tive que abrir ela Abrir ela e desamassar Tão vendo? Porque ela é tipo de plástico E eu pensei que ela fosse Ela fosse rígida Porque na imagem Dá a sensação Que ela é rígida Mas assim Outra bolsa super linda Olha o detalhe aqui, gente Tem essa transparência aqui Pra quando você abrir Não cair as suas coisas Eu achei incrível O detalhe aqui dela É todo cravejadinho E não tem aquela aparência Tipo muito inferior Muito pelo contrário O dourado dela Essa alça, né Simulando um bambu Também achei maravilhosa Super linda E ela também vem Com uma Ó, correntezinha aqui Essas correntezinhas Que são tipo Ok Mas vem com tipo Um ganchinho anzol E tal Que você pode usar ela também Pendurada Ou de mão, né E ela, gente É muito linda Agora confesso Que eu achei que ela fosse mais Tipo assim Mais Volumosa Mas não Ela é mais chapadinha E eu achei linda Como se fosse um diamante Achei muito, muito, muito linda Essa bolsa Sério Maravilhosa Inclusive eu compus Com aquele look branco Na filmagem Pra vocês verem Então eu também dou tipo Dez Ok Dez eu dou nela Uma outra peça Que eu queria muito Gostar pra vocês Que inclusive eu já usei Na minha viagem Vou postar em Marcelito E muita gente perguntou De onde era Foi essa saída Foi essa saída Aqui, gente De praia Olha que linda Na verdade ela não é uma saída Ela é tipo Um biquíni saída Então como vocês podem ver Na imagem Ela tem esse biquíni aqui Que é biquíni mesmo Com bojo Só que ela tem Junto acopado nela Como se fosse essa saída E assim Eu achei ela divina Inclusive tem um buraco Todos os maridos Peças de biquíni Lá da praia Tem esse buraco Que você pode tirar o bojo Né Mas eu acho que com o bojo Não fica tipo Marcando o biquinho do peito E eu achei ela divina, gente Ela ficou perfeita A única coisa que eu não gostei Mas ok Isso não é uma coisa Mais de gosto pessoal É que aqui é prata E eu uso muito dourado Mas nada disso E ela é maravilhosa 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 Eu achei ela linda Vem com um biquíni Deixa eu ver se tá aqui Ela vem com esse biquíni aqui, ó Esse biquíni preto aqui Tão vendo? É um biquíni tipo Por tininha Também o tamanho muito legal Gostei porque ele não é grandão Só que na foto Eu usei Com o conjunto Desse outro biquíni Então na imagem Vocês vão conseguir ver Que o biquíni Dá um zoomzinho aí, Marcelito Tem uma cortininha preta Mas a parte aqui do lado Ela é dourada Que é conjunto, na verdade Que faz parte desse biquíni aqui Coloca aí, Marcelo Tem a imagem desse biquíni também Aqui Então assim Esse biquíni também Fica muito lindo Eu acho que essa corrente Não escurece Até porque é um tipo de peça Pra você usar na praia Como eu disse Também tem um buraquinho aqui Pra você tirar o bojo Então com essa saída Eu usei esse dourado Pra fazer o conjunto Que ficou maravilhoso Mas ele vem com essa parte aqui Que tá ok Então eu amei Eu tipo dou 10 pra ela Porque vestiu super bem Essa saída Maravilhosa E o biquíni também Dessa alcinha aqui Eu vou dar tipo 9 Olha que eu tô tão boa Nesse vídeo É porque eu tenho melhorado Nas minhas comprinhas Assim Eu tô acertando E esse biquíni aqui A gente tá no inverno agora Mas esse biquíni também É muito lindo Com a parte de baixo Como vocês podem ver na imagem Maravilhoso E aí Aproveitando e falando de biquíni Esse daqui Eu também já usei Inclusive Pode estar em foto Marcelito Ele é um biquíni que eu falei assim Ai vou comprar Porque tá tipo assim Nessa modinha de biquíni Diferente e tal Esse biquíni aqui Inclusive eu posso dizer Que eu usei Usei na praia Tá tudo intacto aqui As pedrarias É um biquíni mais tchan Vocês podem ver aí na imagem Mas eu amei a cor desse verde E ele tem Essa parte aqui Como vocês podem ver na imagem Que Faz um estilinho Deixa eu até avaliar aqui Os penduricalhos Os penduricalhos estão intactos também Só que você percebe Que o dourado do penduricalho Tá tipo a vermelhão do Em comparação a esse daqui Mas eu achei também Um biquíni ok E a parte de baixo Ela é assim ó Ela já não é tão pequenininha Como o outro preto Que eu mostrei pra vocês Mas tem tipo esse detalhe De costura Que diz que Aparenta ter um bumbum maior Né Eu acho que isso só aparenta Aparenta E a costura Esse laço aqui Esse Essa parte lateral Eu achei grossa Eu achei legal E tal Então tipo segura bem Dá pra fazer uma boa amarração Não é fininho Tava crente Tava gravando pra vocês Falei pra caramba Não tava gravando Gente Olha Santo beijo Nosso senhor Deu um mapa Enfim Bom Voltando no biquíni Não sei né Onde que parte Eu parei Mas eu gostei muito Do biquíni Eu achei que ele ficou estilhezinho Eu achei ok Mesmo com os detalhezinhos aqui Né É uma questão de gosto Assim Eu acho que é mais um biquíni Não pra você ficar pegando sol Não pra você ficar indo Tipo assim É um biquíni pra fazer um estilinho Tá Dependendo de onde você vai Então eu dou tipo Por conta da parte de baixo Ser mais Mais né Ela é grandinha Então eu não gostei muito disso Mas eu gostei do detalhe Da parte da lateral Ser mais grossinha Enfim Então por conta disso Eu dou tipo Tipo um 7,5 Vai 7,5 tá bom Aí uma outra peça Que eu vou mostrar pra vocês Pra não prolongar É essa bolsa aqui Que eu achei linda demais Inclusive eu usei Na minha viagem de puta cana Pode sair Marcelito Essa fotita aí Eu achei ela muito linda E por conta do seu coral Ela é tipo uma bolsa carteira Ela é simples Não tem nada de imagem Mas eu gostei da cor Eu gostei do pompom Ela é tipo de palha mesmo Ó Super simples Real Mas eu achei ok Eu também achei O acabamento dela ok Então você faz tipo Um estilinho Sabe Pra de repente Quando você viaja Ou pra fazer Uma coisa mais de verão E dá pra compor Como eu achei Esse laranja lindo De um composto Com cores mais tchan Mais vibrantes Né Tô nessa pegada De color block e tal Então dá pra você usar assim Dá pra você usar assim Né E eu achei ela muito Muito linda Gente Pelo precinho dela Também foi maravilhoso Então eu vou dar 10 Pra ela Porque ele é muito fofo E pra aproveitar Que eu estou com essa peça Ó Vou mostrar pra vocês Esse casaco Na verdade Que eu confesso Que me decepcionou Porque eu achei Que fosse ser de moletom Mas não sei Que tipo de tecido É esse ó Ele meio que estica Não é quentinho Por dentro Então assim Não é uma peça Que você Ai vou sentir Vou ficar aquecida nela Não Não é moletom Então já sai com ela no frio Você sente um certo friozinho Mas eu gostei dela Mas confesso Que eu esperava Por ser moletom E uma outra coisa também Que me incomodou Foi o comprimento Ó Ela É uma peça mais curtinha Eu não sei se pela imagem Que vocês podem ver aí Eu achava que ela seria mais longa Então tipo ó Não dá pra usar Vou mostrar meu Vou mostrar meu popô inteiro Então é uma peça Que não dá pra você usar Sem nada por baixo Tem que usar com short Alguma coisa assim Eu não lembro o tamanho Que eu comprei Eu acho que foi o M Mas assim Aqui ó Na manga Vocês podem ver Que tá ok Mas se eu fosse pedir um maior Eu acho que ficaria muito Compridão na manga Mas eu gostei dessa cor Eu acho que tem outras coisas Lá no site Eu gostei do detalhe do rosa Com esse branco aqui Mas uma coisa também Que me incomodou Foi o fato de usar assim A costura daqui Tá vendo? A costura daqui Eu não achei tão legal Não sei Não gostei do acabamento Eu acho que podia ter Tipo um outro tecido aqui Sabe? Camuflado Pra camuflar a costura Não sei te explicar Como isso na costura Mas não gostei E o fato também Da cor dessa costura aqui Aparecer Tem um capuzinho aqui Que faz todo o estilinho Mas o fato de ele também Ter essa costura aqui no meio Eu também não gostei Questão mais de acabamento Da gente Porque a peça em si Eu acho ela fofa Achei ela bonita E tal Estilosa Mas é mais pelo detalhe Do acabamento Tem até um fiapo aqui Mas ó O capuz não precisava Ter esse detalhe aqui A gente podia ser inteiro Eu que nem entendo muito Costura e costureira Estrago a p*** do capuz Mas enfim Então por conta do tecido E por conta desse detalhe De não ter sido comprido Como promete aí na imagem Esse detalhe da costura Eu dou tipo um Sete Tá valendo Sete tá bom Sete, sete e meia Tá valendo Porque realmente Eu me decepcionei Pelo fato de não ter sido De moletom Eu queria mais essa pegada Tipo moletom Mas de certa forma Num geral Ok Então eu sei que eu vou Usar em casa Usar ali pra sair E tal Enfim um look mais despojado Gostei E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não vou me prolongar Vou gravar outros vídeos Pra vocês Então fiquem ligadinhos aqui Me conta qual foi a peça Que vocês mais gostaram Assim que eu mostrei aqui pra vocês O que vocês querem também Que eu mostre mais Mais acessório Mais Tipo brinco Colado Por lá não compro Mas brinco Que eu compro Óculos Eu sou louca Do óculos de lá também Enfim Então comenta o que vocês querem Que realmente eu mostre aqui Eu faço um vídeo só disso Mas quero tentar encortar um pouquinho Os vídeos Pra não ficar tão longo pra vocês Mas já deixa seu like Já comenta aqui se você gostou E ó Até o próximo Viu Que a gente tem esse encontro marcado Tá Tá bom Tá bom Então beijo E até o próximo vídeo Gente Tchau 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 Tchau